É, pessoal, ontem foi liberada a consulta do abono salarial referente ao ano base de 2021, que está sendo pago agora no ano de 2023, porque algumas pessoas tiveram ali problemas no processamento, tiveram erros, falhas no processamento, e o Dataprev falou que ia fazer um novo processamento, a consulta ia ser liberada no dia 5 do 4. Se você já fez a consulta e viu que os dados não foram corrigidos, então aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você vai apresentar recurso. Seja bem-vindo aqui ao canal do YouTube do DP Conectado, eu sou o Luciano Pimentel, provavelmente se você chegou aqui nesse vídeo, você não é um profissional de DP, esse canal aqui é voltado, tem conteúdos para profissionais de departamento pessoal e contadores, mas se você chegou aqui, está em busca de saber como é que faz o recurso para solicitar a revisão do abono salarial referente ao ano base de 2021, e quem sabe até de anos anteriores, se você tem direito, eu vou mostrar aqui nesse vídeo, o processo é super simples, tá? Mas se eu mostrar aqui para você o passo a passo, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e depois dar uma passadinha lá na playlist do abono, onde eu já fiz vários vídeos sobre. É importante você saber os critérios para você ter acesso ao PIS, tá? Que seria você ter mais de 5 anos de inscrição no PIS, a contada da data do primeiro emprego, ter trabalhado para o empregador que contribui para o fundo, ou seja, as pessoas jurídicas, ter recebido em média 2 salários mínimos, ter exercido atividade remunerada com pelo menos 30 dias consecutivos ou não, e ter os seus dados entregues pelo empregador referente ao ano base, seja pela RAIS ou pela E-Social. Tem como você fazer uma consulta para saber se a empresa enviou a informação, eu vou deixar um link aqui abaixo também, você pode fazer a consulta lá no site da RAIS, tá? Então esses são os critérios que você deve seguir, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Só para a gente passar, saiu uma notícia em fevereiro, onde o Dataprev, que é o órgão do governo que processa essas informações, falou, informou que teve ali um erro realmente no processamento, que foi identificado por eles e também pelo Ministério do Trabalho, e que um novo processamento foi feito referente ao ano base 2021, e que o resultado estaria disponível no dia 5. Então se você já olhou aí e não estava disponível, agora você vai apresentar recurso, que é o que ele vai dizer aqui, ó, a solicitação de recurso poderá ser feita a partir do dia 5 de abril nos canais de atendimento, eu vou deixar esses links aqui para você poder ver também, tá? Essa informação aqui, que ele coloca um e-mail para você entrar com recurso por e-mail, mas o que eu vou compartilhar aqui com vocês é a opção de entrar com recurso via formulário. Então você já viu que cumpre os critérios para receber o abono salarial, já consultou no aplicativo da carteira de trabalho digital e viu que está com algum erro, você vai apresentar recurso. Você vai acessar esse formulário aqui, é super simples, tá? Não tem muito mistério não. Você coloca o seu CPF, nome, e-mail e telefone, o local onde mora, por quê? Porque esse recurso vai ser direcionado para a superintendência regional do trabalho aí da sua região, tá? Então o local onde você mora. Aqui no assunto você vai escolher a opção sete reais e abono piso, tá? E aqui você vai informar que o erro é simples assim, não tem muita formalidade, tá? Você vai informar, sei lá, que você trabalhou de janeiro a dezembro, que a data do seu primeiro vínculo está errada, que as médias salariais estão erradas, tá? Você vai informar que não tem muita formalidade e você vai clicar em enviar. E aí depois esse recurso vai ser analisado, tá bom? Pessoal, está acontecendo vários problemas relacionados ao abono, mas se você tem direito, você tem que entrar com recurso. Não só referente ao ano base de 2021, teve empregados que não receberam de outros anos também, você pode apresentar recurso caso você tinha direito naquele período e não teve acesso ao benefício, tá bom? Então, eles disseram que era para aguardar esse reprocessamento, já aconteceu, agora se não está aparecendo, você tem que apresentar recurso, infelizmente, né? Eu vejo aqui que muitos de vocês estão procurando a empresa para regularizar. Só que assim, para o governo fazer o pagamento do abono salarial, por exemplo, o Banco do Brasil e a Caixa só fazem pagamento. Eles não têm como analisar e dizer para você qual é o erro que está dando. A empresa presta a informação, né? No período que ela é obrigada a enviar essa informação, os dados entram em processamento, aí o data prévio que faz esse processamento, a informação é repassada para o órgão que é responsável em fiscalizar e gerenciar essa parte, que é o Ministério do Trabalho, e a Caixa e o Banco do Brasil, eles só recebem as ordens de pagamento. Então, se você for procurar a empresa para a empresa fazer algum tipo de regularização, você só vai receber no próximo calendário de pagamento, porque existem todas essas etapas que eu falei aqui para vocês que precisam ser cumpridas. Então, se você já olhou ali e viu que não está habilitado, então você vai ter que enviar um recurso direto para o Ministério do Trabalho. Lá eles têm um sistema interno deles, onde eles conseguem acessar esses dados e verificar o que aconteceu ali e fazer a liberação do pagamento, tá bom? E se realmente for um problema da empresa, que a empresa não enviou informação, aí eles vão te informar que aí você deve procurar um empregador, tá bom? Porque eu estou vendo aqui que em muitos casos a empresa já prestou informação e foi erro no processamento realmente. Então é questão de você entrar com o recurso. De qualquer forma, você tem direito a você ter que entrar com o recurso, tá? Infelizmente esse é o procedimento que você vai precisar fazer, tá bom? Então o formulário é esse aí, eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar. Agora só é correr e fazer, tá? Ah, vamos combinar uma coisa aqui. Eu queria que vocês reportassem aqui na descrição desse vídeo as respostas. A gente fez isso ali no início do ano, foi bem bacana porque eu consegui confirmar se essas respostas estavam corretas. Eu consigo falar com o pessoal aqui do Ministério do Trabalho, então eu queria que vocês reportassem esses erros aqui para mim também, essas respostas que vocês estão recebendo e eu vou acompanhar vocês nesse processo, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar o seu like que eu vou estar fazendo mais vídeos relacionados ao abono. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho